Empresário, final de ano chegou e você não sabe se você faz uma confraternização, uma reunião, se você entrega um panetone e deixa quieto. E eu, numa dica rápida, posso te ajudar. Meu nome é Rafael Barreto e eu inciso empresários a ter uma empresa familiar lucrativa, com liberdade e qualidade de vida. Já me segue pra não perder nada aqui. Cara, confraternização, reunião, faça algo híbrido. Junte os dois e tornem a sua festa de final de ano em um evento de final de ano. Você precisa falar uns 10, 15 minutos agradecendo, explicando o que aconteceu esse ano, o que vai acontecer ano que vem. Chegue seus líderes pra eles se posicionarem como líderes, 5 minutos. Chega um palestrante motivacional que você não precisa nem gastar muito dinheiro. Pega algum camarada teu com meia hora ali, um cara bom, pra falar umas coisas legais pro teu time. E tudo isso você faz de uma forma bem descontraída. Presenteie, premie algumas pessoas que mereçam. E aí você vai perceber como a coisa fica mais fluida. Aproveita pra tentar dar um pequeno presente que toque mais o emocional do que o racional da galera. Se você fizer isso, o teu evento híbrido, ele vai agradar tanto as pessoas que querem saber se é uma empresa, como aqueles que gostam de festinha e cada ano fica melhor. Gostou? Aproveita e marca algum empresário amigo seu que precisa dessa dica também. A sua reunião vai ficar muito melhor se se tornar um evento híbrido. Vai por mim.